E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de ar que mais hoje nós invadimos o serve do Balta Olha aí, a dupla aí, o Balta tá de menina lá, galera, vocês viram aí? O Tubarão também Mas tá maneiro galera, é o seguinte, vamos começar uma série aí, um modo cooperativo, tá? Então a gente conta muito com o apoio de vocês aí, brotando o like, fortalecendo, compartilhando com o amigo de vocês, tá? O canal do Balta vai tá aí na descrição, aí se você ainda não conhece, corre lá E se você conhece também, corre lá pra assistir o vídeo dele, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, valeu e tamo junto Então Balta, você que tem mais experiência na parada aí, vamos começar por onde? Fala tu, fala tu Ó, agora a gente tem que começar a recolher madeira, pedra, né, pra gente fazer a picareta e a machadinha Show, show de bola O seu craft aí, o seu craft aí lá em cima, quando você entra no menu Tem a mochilinha, tem a personagem e o terceiro é o craft Beleza Aí é diferente do... do... do last day, aqui a picareta Ela serve pra quebrar tanta perda quanto a árvore, né? É, quebra tudo, né? É Só que aí ela pega material diferente, né? A picareta pega pedra e a machadinha pega flint, né? Que é esse material amarelo aí Aí na árvore a picareta pega madeira Quer dizer, a machadinha pega madeira E a picareta pega palha Entendi Entendeu? Que tipo que a picareta, ela pega o que tá em volta, o grosso, né? Que seria a madeira Aham E a machadinha, né? E a picareta pega mais o que tá dentro, né? Ela pega a madeira e destroça em palha, né? É Eu já tô com... Isso aqui não quebra, não, né? Aí se você ficar... Se você ficar com sede aí, é só você encosta na água Aí que você vai beber água Rapaz Nice Tá igual do PC, né? Caraca, topzera, hein? É, ó Top demais Jogou a tocha aqui E já liberou com um bocado do celular Acho que até o... Não sei se é o... Acho que tem o Moto G5, se eu não me engano É Já tá fodando Pô, queria tirar essa disparada aqui Da tela, mané Quando você vai clicar nas paradas Essas palavras, né? É Eu ainda não consegui tirar elas, não Não, eu tô falando... Ah, pra poder pegar as paradas tem que estar na mão, né? Ah, entendi Que negócio aqui O quê? O que que você tava tentando tirar? Conseguiu? Não, eu conseguia Não, mas eu tô falando... Aquele bolão azul que fica mandando você fazer as coisas Ah, pô Até você fazer ele aí Ele não some, não Você vai ter que fazer o que ele fala Com o tempo... É, não Assim que você fizer ele pela primeira vez Ele some, né? Tipo assim, ele te manda pular Ele te manda bater nos trens É, mas depois que você pega Beleza É, depois que você fez uma vez Eles aparecem Mas toda hora ele vai ficar aparecendo? Não, até... Ele vai te ensinar várias coisas, né? É, só que... Até você aprender tudo No básico ele vai ficar aparecendo Entendeu? Só que tá tudo em inglês Ele não vai aparecer ensinando a mesma coisa Só que tá tudo em inglês, né? Aí a gente... Brasileiro aqui é difícil Eu consigo te bater? Ah, moleque Tira a vida? Tira não? Não, tirando não Ah, moleque Já tô pesado aqui Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa Você já construiu As lanças? Vou construir a lança agora Cadê? Constrói umas quatro lanças aí Pode construir também o... O... O que que chama? A tocha? A tocha eu já fiz A tocha eu já fiz Já fiz, né? Já, já fiz Vou construir mais uma machadinha A picareta ficar de reserva Agora acabou A picareta, beleza Show Deixa eu ver Deixa eu ver O que falta é de roupa aqui Machadinho É o craftzinho Um pouquinho mais demorado, né? Aqui na parada É, isso Beleza, show Vamos construir Vamos botar a lança ali Eu vou até construir a base Aqui da casa Aí eu vou construir a base Aí você tenta construir a parede Beleza, beleza Vamos colocar a parede aí Vai construir onde? Aí? Vai pro constru... É aqui Então show Deixa eu ver se é aqui mesmo Que tá reto Essa aqui mesmo Tá bom, é Vou colocar o boco O que a gente ocupa logo Esse espaço aí É Beleza, show Vamos lá no... Eu te mandei o nome dela aí Vai ficar com o nome assim Aí, ó Beleza Vou construir aqui na lateral Vou construir aqui na lateral, ó Show Conseguiu? Consegui Ah, moleque Aí, então A nossa basezinha Tá ficando carne Ah, isso aí, ó Isso aí, filho Tá ficando carne de pescoço Eu vou fazer mais base Mais a base da fundação ali Faz mais aí que eu vou fazer mais a... Deixa eu só... Comer as frutinhas aqui, né? Porque eu tenho que... Tem que ter fome rápido demais Aí mais pra frente a gente vai construir uma fogueirinha Que vai assar a carne E a carne enche a fome bem mais rápido Beleza Vou craftar aqui Mais uma E o dia tá amanhecendo Nós virou a madruga mesmo aqui Seria estranho Quantas... Quantas paredes aí? Fala, tu Você vai precisar de... Mais sete paredes Sete Já tem três Quatro Cinco Isso aí Acabou Mas a gente vai só... É, não vou botar agora Tô pesado, hein? Tô pesado Então eu construí mais aqui, ó E você pode até fechar a parede aqui já Vai fechar toda ela? É, aqui do lado aqui, ó Essa lateral toda ali Nónde você começou a construir Você pode pôr Só a frente que não Eu vou construir mais uma A frente vai deixar pôr Eu vou construir mais uma A frente vai deixar pôr Vou construir mais uma puleira ali Beleza Vou pegar mais madeira aqui Então a parte da praia A gente deixa aberta, certo? Não, se você não construiu aí Uma parede Sim, sim Aí em volta dela Você já pode construir mais Mais parede Não, mas tô falando A direção dela pra água A gente deixa aberta Pra botar a porta Ou não É, não Mas antes de abrir a porta Eu vou construir mais um negocinho Na frente Ah, beleza É, mas se eu fechar ali Então eu vou botar só Vou botar só na... Não, você não vai fechar não É Só vou botar aqui na... Não vai fechar não Você vai só circular Só do lado Só nas laterais aqui então Show Isso Vamos lá Junto com essa que você construiu Eu construí a porta Aí você pode fechar ali Com a parede Aquele saco de dormir aqui Nós já desbloqueamos Já desbloqueamos Desbloqueamos o saco de dormir E depois a cama Já desbloqueei a cama Então, beleza Tô com sete Agora vou desbloquear aqui O caixote, cara É, pode pôr ele também Beleza A fogueira Acho que tem a primeira aí A fogueira, a fogueira é desbloqueei Já desbloqueei Desbloqueou O caixote a gente precisa de... Tá Check Beleza Acho que é Não sei se é palha essa porra, mano Aí Tubarão 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 É sinistro Fibra Tubarão É sinistro No inglês, hein, galera Haha, moleque Aí você pode fechar as paredes É Eu vou Começar a fazer o teto aqui Deixa eu ver se eu tenho parede aqui No inventário Eu acho que eu tenho Deixa eu ver Eu tenho uma... Tem uma parede aqui no inventário aqui Por enquanto fazer a base baixa mesmo aqui Só pra gente ter o que modificar Ué, por que que não tá indo? Pra gente fazer ela maior Ué Ah, tá Pensei que não tava indo Tu já deixa um espacinho pra porta aí, né É, já deixa a porta aí Aí o resto é pra fechar E esse aqui Dá pra atacar esse aqui? Hein, vou atacar ele Tô pra atacar todo mundo Só que tem uns que vai te atacar de volta Tem uns que vai fugir Cara, deixa eu até fazer a lança Esqueci de fazer a lança aqui É, tô errando a porra toda, mano O que que você fez? Ah, não ferra, rapá Aqui é tuba Tuba matador Ih, tem uma carninha pra gente botar na fogueira, hein Ó, de boa Show Pera aí Ah, tô pegando a manhã da corrida, hein Beleza Ó, tem um cara lá mesmo tentando invadir a nossa base Pega aí Boa Isso aí Se ele invadir lá A gente vai largar o aço nele, mano Não, e na minha outra conta Que eu construí A base Aí não fechava ela ainda Ou então abria Aí o cara corria lá pra dentro Cava lá dentro É Aí eu fechava ele lá dentro E tinha que morrer pra sair de lá O cara invadindo A gente tá no PVE, né É, no PVE No PVE não pode bater, não Não, mas Entrou propaganda aqui no meu vídeo Que macumba é essa, rapá É, você deve ter clicado alguma coisa em cima Pra ganhar algum prêmio Então evoluir mais rápido E aí, Jair Tô sendo patrocinado Tô sendo patrocinado, galera Eu devo ter clicado ali Porque sem querer na parada ali É, mas isso aí é bom Ou você vai ganhar prêmio Ou você vai ganhar buff de experiência É, vamos esperar aí pra ver Nem marquei quanto tempo a gente tá já Nessa gameplayzinha aí E eu no meu aqui deu 26 minutos 26? É Você nem vê o tempo passando, né? Nem vê, mano Tá top A gente só, só, só fechar essa casinha Construir a cama Aí tá de boa Que eu consegui na cama Já vai ter de onde a gente nascer Quando eu abri Ó, já craftei o Já craftei uma paradinha aqui Pra gente aqui Beleza Ó, esse cara aqui é feio demais, velho Se você que ele for inscrito Desculpa, mas seu personagem tá feio Tá louco, velho Ih, essa basezinha tá baixinho, tá não? Não, por enquanto a gente faz baixinho Depois a gente sobe Só pra fechar ela mesmo Beleza, vou botar aqui atrás, ó O baú Ih, a gente tem que ver uma parada de senha, né? Tenha, né? Oi? Não, não precisa de poste Tenha, né? Ah, moleque A gente já tem baú aqui, né, galera? Já temos o baú Como é que abre o baú? Só clicar nele, será? É, só clicar nele Ele vai ficar verde a lateral E você clica nele É Tô clicando Ah, tá Vou jogar a carne pra lá Ah, agora sim Vou transferir uma parada pra lá Entendeu? Vou transferir essa frutinha preta É, a frutinha preta pra pôr também É, com o tempo elas vão estragar tudo Mas pode estar transferindo Depois a gente vai Comando ela Eu já fiz a porta Deixa eu até pôr umas frutinhas Porra, baúzinho meio que é trefe, hein? Caralho Ele é porra, pequenininho Depois a gente vai fazer um grandão Tem um que é grandão Vou craftar mais Mais parede aí pra gente aí É, pra fechar a gente parede Beleza, beleza A gente fecha as parede aí A gente Dá a encerrada no vídeo aí Que senão a galera vai ficar Caraca, muito grande É melhor fazer live Vai se fazer live desse jogo aqui Tempo passando não, velho É, mano, mas aí Muito top, né, cara? Pô Nossa, esse jogo Boa Moleque Eu vou pôr mais teto aqui também Aqui é... Aqui só tem engenheiro, mano E aqui é... Aqui é formato Você não botou um portão aqui, não? Tá aí, velho Aperta nele Que vai abrir Aperta nele No meio Ah, não Beleza, isso aqui é Eu tô apertando nele Eu tenho que apertar do meu lado direito Isso, você percebeu em cima da portinha É, isso aí Isso, isso aí Ele fica a ver Ah, moleque Fica aí, galera Fica aí, galera Fica aí, moleque Tubarão Tá crescendo Tá crescendo E ela tem Aqui, mano Tem inscrito aqui Será que é inscrito? Vem aqui, vem aqui Neném Fica aí que eu falei Que é feio Não, mas tem... Ah, não É você aqui, né? Ah, tá Pensei que pensei que era Caraca, mano Mas Ah, moleque Olha isso Jesus Parece até um caranguejo, mané Como é que Como é que Como é que Como é que a cena? Como é que a cena? Cara, eu nem lembro Como que é Deixa eu ver Você vai Você vai arraçar seu dedo Daí do lado esquerdo Até um rostinho Ah, moleque Cara, deixa eu até fazer Minha lança aqui Que coisa que se minha lança Ué? Tem um rostinho Ah, moleque Olha lá, maluco Maluco com o braço de macaco, mané Acha Dei porrada Vou tacar esse Vou tacar esse O parasauro aqui Pra você vai sair correndo Você vai sair correndo Bate nele Aí Aí morrendo Ah, mano Corre não Sai daí, cara Vai morrer, velho Vai pra água não, velho Ih, essa parada aí Ali 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 na água, mané Aquela parada ali Aquela parada ali Já me matou, mané É, aquela Negócio azul É água viva Sai tu, mané Vai vir que Que é que é meu filho Olha Você vai entrar na água Olha isso Olha, vai te matar aí, mano Ah, moleque Matou, matou, matou Matou, chula Eu vou ter que sair da água Valeu, galera Valeu Brota o like aí Que foi top, malandro É nóis Vai Eu vou ter que sair da água